Gosta de fazer filazinho de peixe, mas não consegue que fiquem crocantes, como aqueles servidos em barzinhos e restaurantes? É muito simples. Tempere com sal grosso. Coloque no ovo, assim como eu fiz. Misture bastante. Pegue farinha de mandioca, e não farinha de rosca. E debure bem a farinha, aquela farinha de mandioca, em flocos. Pois a farinha de mandioca fará com que o seu peixe fique mais crocante e gostoso. Se você deseja aprender mais sobre receitas simples e pratos que fazem ficar mais gostosos, Acompanhe a gente no canal. É um prazer ter você como nosso seguidor. Este peixe fica simplesmente uma delícia. Totalmente crocante. Muito bom para comer como porções, com uma cervejinha ou com arroz branco e salada. Então, pessoal, que tal fazer um peixinho crocante, assim como esse, um filezinho crocante, E servir junto com um delicioso queijinho mineiro? Dê seu like e nos acompanhe no canal. É um prazer ter você por aqui, junto com a nossa família de seguidores. É um prazer ter você por aqui, junto com a nossa família de seguidores.